Petrúcio, você tem que buscar ajuda. Eu não vou voar aqui. Não vou deixar a montanha mais furiosa. Mais furiosa do que isso? Petrúcio, você não deixou a montanha furiosa. Mesmo que tenha deixado, você ainda tem que voar. Dependemos de você. Tudo certo. Eu vou. Bom garoto, Petrúcio. Você vai conseguir. Eu queria ter a mesma certeza de ela. Não deixei a montanha furiosa. Não deixei a montanha furiosa. Ah, espero. Não está furiosa. A montanha fumegante é apenas uma montanha. Não se preocupe. Eu vou rápido. Eu sabia que ele ia conseguir. Agora tudo o que temos que fazer é esperar. E quando você só tem que esperar, esperar é fácil. É, muito fácil mesmo. Hoje está um dia tão tranquilo por aqui. Tomara que as crianças não estejam entediadas. O que foi, Petrúcio? Meus amigos, preciso de ajuda. É impressão minha ou está ficando um pouco quente aqui? Não é impressão. Não queria dizer isso. Mas estou com fome. Eu gostaria que não olhasse para mim quando dissesse isso. Gostaria mesmo, sabia? Pessoal, eu cheguei. Petrúcio, você conseguiu. Viva, viva! Vovô! Vovô! Chegamos, crianças. Podem subir. Podem subir que nós vamos dar um passeio. Prontinho, crianças. Faz cócegas. Cuidado, um de cada vez. Tria, espere até ver o que eu trouxe. Viemos até aqui para pegar a sua nova pedra brilhante e... Cuidado, Saura. Essa não... Essa não puxa. Por favor, me desculpe por tudo. Que bom que você está bem, Saura. Você é muito mais importante para mim do que qualquer pedra brilhante. Bom, vamos para casa, pessoal. Parece que teremos que ir pelo caminho mais longo. Nós não. Somos voadores. E a montanha fumegante é só uma montanha. O último que chegar é pior que ovo podre. Forstatência das Vargas tril haste. Não, 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 não! Nossa, eu acho que irá por aí, onde Mar nichts maternal. E é isso que estão assistindo. vamos aos super bem the bestwardados. Tremendo como ovo... não é pior hora e pra Centre do tempo, é pior." 門hã lá em um battles.